Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez na hora do episódio 146 de Inuyasha Vamos ver o que vai rolar aqui, porque eles precisam passar pelo portal, mas não tem como vivo, tem que passar morto Então, vivo, vocês viram o que aconteceu, né? Eles podem se transformar em pedras, aí eles vão morrer, aí eles vão passar, enfim Mas, como que passa? Eles precisam de vida, eles precisam ter a vida, eles querem viver, eles não querem morrer Então, vamos ver como que eles vão, talvez, achar um jeito de passar por esse portal, vamos ver tudo direitinho aqui Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React, se vocês me ajudam bastante Methods e bem inscritos para começarmos a assistir One Piece E também, se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados O que todo mundo, fechou? Sem uma ação, bora lá, para o React É, faz sentido O importante é que confirmamos que o fragmento da Joia está nesse lugar, então nós não fomos em vão É, e além disso, nós descobrimos também que os seres vivos não podem passar por esse portal O naráquio de Afroxia está abordando na mesma situação Sim, e o fragmento deve ter tomado outro caminho, tudo o que precisamos e descobrir qual Para poder chegar até ele Precisamos descobrir esse lugar, antes que o naráquio ou o jacudoshi se apoderem dentro Está acontecendo isso lá? Onde eles estão? O naráqui? O naráqui vai aparecer lá? Ou não? Não? Pô, eu acho que, mano, eu acho que ele ia aparecer lá, tá ligado? Tipo, olá, que eu ia achando Caraca, eu jurei que ele ia aparecer lá, tipo E aí, acharam? O que tem que fazer? Para vocês fazerem por mim, porque eu sou o naráqui Sempre estou usando pessoas Ué, está abandonado? Me parece muito suspeito Está totalmente desabitado Olhem Vamos lá Estou morrendo Mulheres mortas Está por lá Não, vamos ver, com certeza Vamos comer Pode ser algum pedido, senhora? Sim, senhora Pterodactos? Pterodactos? Eita preula Não brinquem Afinal de contas, só Uma treinadora de pterodactos Então é você a culpada O que aconteceu? Naraki? A princesa tomadora de artes Mas, quem é você? Quero que construa um caminho para a vida Eu não recebo ordem de ninguém É... Pelo seu bem, eu acho que você deveria fazer o que ele quer Não é uma ordem Eu não recebo ordem de ninguém Será um trato Aqui também estão sem sangue Que crueldade Todos tiveram seus corpos treinados Terão sido os mesmos yokai? Sim Parece que enquanto brigávamos com o reino de fogo Apareceu um yokai testado e com péssima intenção É melhor nos apressarmos Provavelmente devem estar atacando outra aldeia agora Mano... Acho que... Vamos ver se a ideia que ele vai ter é a mesma que eu tenho Os pássaros querendo atacar o Naraki Os pássaros querendo atacar o Naraki Então... Esse é o seu nome O que eu ganharei sem o voltar em ajudar? Princesa Aki Você consegue grande quantidade de sangue humano com a ajuda de suas armas Mas para quê? Eu sei que dentro dessa cova Está sua querida mãe Oh E posso ver que está agonizando Foi envenenada quando comeu um pouco Mas ela não agoniza Minhas habitam sangue para ela beber para eliminar esse mal Princesa Tudo o que precisa fazer É continuar juntando sangue Para que sua mãe se recupere muito rápido Mas... Se prometer me ajudar Acharia um jeito para que reúna maiores quantidades É... Mete essa não Meu parceiro Mete Esta arma foi feita com os meus sócios Pode usá-la como quiser É... E agora você vai usar a espada... A espada não... a lança Teste a lança Ele vai se mostrar fiel e leal a ela O que tu fez ali meu parceiro? Ele fez tipo uma cauda de escorpião, sei lá o que era aquilo Esses incêndios serão mortos Eu duvido Que sujeito desagradável Por que não o usa? Mas mãe Naraki tem um grande poder sobrenatural No entanto é um hibre Eu já tinha me seguido Escuta Se começar a agir de uma maneira suspeita Deve deixá-lo sem uma boca de sangue Penaça O mais importante é ajudar a sangue Interessante Criança simplesmente relaxando no cavalo E a outra querendo matar ela todo o tempo e não consegue Checa de brincadeira, criança insolente! Está doendo, Kagura? Mano, acho que se a Kagura morrer, coisa que eu acho que vai acontecer Vai ser um pouco triste Porque, mano, ela não é uma vilã Vilã Ela sempre quis se soltar do Naraki Nunca conseguiu Ela é aquela serva que só se lasca, tá ligado? Ela lê sua mente, tá? Não sei se... Ou seja, arranca seu coração As aldeias vizinhas foram atacadas Estamos preocupados que sejamos os próximos Com certeza Sejamos os próximos Todas as aldeias que visitamos estão destruídas Imaginei isso Estamos perdidos O que não acha? O que é que você ganha assustando essa gente? Assustando? Eu só estava dizendo a verdade Podem ficar tranquilos Nós vamos conseguir exterminar esse ocai sem problemas Ah, isso é verdade Não, não precisamos agradecer Tudo o que queremos é um jantar, hospedagem e belas mulheres Só mulher pra mim tá bom Nós não temos outra opção Eu achei que ele ia falar Nós não temos mulheres Eles todos não acreditam na gente É verdade Olha a meleca aí, ó É, pois é Boa Olha o miroco passando um aspirador assim, ó O que foi isso? Eu não sei Mas é estranho Vocês fiquem aqui São que tipo de ocai? Ai, o miroco passando um aspirador assim como é? Então, estes pássaros estão chegando a sangue humano Foram eles que atacaram as aldeias? Sim, foram eles O que é isso? Nossa, o Nuiashi não tá... Não tá irritado com esse som não? Com as orelhas dele? Estranho Se o chipô tá incomodado, imagina Nuiashi Tchau 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 Eles tiram das casas pra eles irem pras ruas e atacarem essas pessoas aí ó, passou a aspiradora em todo mundo vai ter insetos, quer ver? quem são vocês e por que interperem dos meus planos? responde ao primeiro, é uma aliança do Naranque como a cidade? a moça pinja, qualquer um sabe que esses insetos pertencem ao Naranque não o conheço ignoro que tipo de rancura há entre vocês dois mas acabou de matar o meu aquele das aves tocarão com os carros e saíram os corpos sem uma coisa de saque não sei o que vocês estão falando me mete essa olha que lindo essa arma foi feita com meus ossos ou seja, ele está te usando também eu ia falar isso, você não tem que falar isso você tem que falar minha vida, graças a Deus estou vivo estou vivo não fui sugado a vila reconstrói meu parceiro se você prometer me ajudar acharei um jeito para que eu na maiores quantidades desse líquido vital eu não sei o que eu na hora É óbvio que ela está ajudando, mas... Tudo que o Lark quer é chegar à fronteira de ambos os mundos e assim conseguir se apoderar do último fragmento. Então acham que reunir o sangue humano alcançará essa fronteira? É o que está parecendo. Embora ainda ignoremos de que maneira ele pensa fazer isso. Aceita, seu cérebro não dá pra mais ignorar. É, então. Ele provoca e depois não quer... Chippo provoca e não quer ser provocado. Sabe o que eu pensei? Deixa eu ver se... Vai acabar, tá? É... Tá maluco. Aqui tá maluco, por enquanto. Você abrirá? Você tá querendo dizer que tem outro portal? É isso mesmo? Enfim... O que eu pensei? Tipo... Mais uma teoria idiota, eu sei, tá? Eu sei que pode parecer idiota, mas na minha cabeça faz sentido. Que é... O que que é a pessoa estar entre a vida e a morte? Estar em coma, creio eu, né? Se a pessoa está em coma, significa que ela está entre a vida e a morte. Penso eu... Assim, eu pensei que o Naraki ia fazer isso e eu achei que ele ia confiar numa outra pessoa sem ser ele mesmo, né? Mas... Provavelmente não, mas enfim. O que que ele poderia fazer? Ele é um híbrido. Ele não é um yokai completo e não é um humano completo. Creio eu que ele precisa de sangue. Então, o que que eu pensei? Tá, como eu falei, uma teoria um tanto quanto idiota. Eu sei, mas tá complicado, porque estamos numa situação final aqui onde... Mano, é um pouco difícil. O que que eu pensei? O Naraki chega nela e fala assim... Seguinte, minha parceira. Pega essas aves aí, ó. Me suga todo. Me suga. Tira todo o meu sangue. Ele vai morrer. Até o ponto onde ele vai lá, chega, acha o fragmento da joia. E aí, antes de ele morrer, ele fala assim... Ó, passou algum tempo aí? Fala pra eles injetarem o sangue em mim de novo. Ele vai morrer. Vai lá, pega o fragmento. Os passarinhos voltam com o sangue dele e ele revive. Ele volta, a vida. Eu sei que, né? Enfim, tem várias coisas aí que podem parecer idiotas, mas... Assim, tratando de anime, tem coisas que eles podem simplesmente ignorar. Tipo... Passar muito tempo morto, enfim... Vai lá saber. Eu achei que ele ia fazer isso. Confesso. Mas não fez. Ou talvez pode fazer daqui a algum tempo. Enfim, não sei. Ah! Tá muito louco. Tá muito louco. Ai, que feguiça! Enfim, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.